Pai, eu sei, tua pretensão acrescenta paz, não há espaço para a confusão Pai, então, é quem me preocupa com a prisão, e com as dores no meu coração Se tua presença só tem alegria, tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei, tua pretensão acrescenta paz, não há espaço para a confusão Pai, então, é quem me preocupa com a prisão, e com as dores no meu coração Se tua presença só tem alegria, tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força De tua presença só tem alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força لوSP ao meu hinter da swojeira SPEAKER Tua alegria é a minha força SANTO, 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 sANTO. Eu quero entrar Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Sua presença só três alegrias Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua presença só três alegrias Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Amém.